E esse daqui é o meu bico de nederita. Nederita, isso daqui é mó falso, velho. Vai arrumar um bico que empreste, na moral. Na real, eu vou fazer um de verdade sim. Um bico completo de nederita. Pra isso, eu preciso de 164 blocos de nederita. Isso é 1.486 barras ou 5.904 detritos ancestrais. E também muito ouro. Pra isso, eu vou usar minha conta secundária pra começar do zero e não ter nenhuma vantagem. Pegar tanta nederita em um tempo tão minúsculo é praticamente impossível e eu não conheço ninguém que tenha conseguido de verdade fazer isso no Minecraft. Então, perder o meu tempo minerando diamante ou qualquer outra coisa do tipo é simplesmente a maior burrice que eu posso fazer. E é por isso que a gente vai pro neder, pois lá existe quatro tipos de bastião. Algum deles dando até pra gente conseguir itens de diamante completo. O outro local que a gente consegue isso também é lá no Dende. Aí quando eu for pegar uma letra, eu resolvi isso. Outra coisa que dificulta muito o processo inicial aqui da nossa vida é que como aqui é o servidor da irmandade, tem mais pessoas que jogam além de mim. Eu vou ter que andar um pouquinho até a gente conseguir achar uma vila na qual não tenha sido explorada ainda. A primeira coisa que eu vou fazer aqui já é pensar na praticidade da minha jogatina. Já vou logo fazer um defumador, carvão e comida. O defumador é igual uma fornalha, só que ele esquenta bem mais rápido. Eu até podia fazer uma fogueira que não gasta combustível e esquenta quatro comidas de uma vez. Só que como não há muitos itens, acaba que o defumador vai ser útil porque eu posso levar ele pra longe também. Uh, ferrinho, boa! Então eu ia precisar de procurar uma vila, só que se eu achar pelo menos quatro ferros aqui já vale a pena, porque já dá pra ir pro neder com isso. E com certeza tem mais que quatro aqui. E já estamos chegando na nossa primeira noite. Boa tarde, boa tarde. Bloquinho de graça. Explode ali. Mais bloquinho de graça, boa. Tá, já tenho bastante recurso. Vamos pra aquela mini ilha ali que parece o local mais seguro de mobs. Tocha pra não nascer nada. Bancada de trabalho. Defumador. Esquenta as comidas. Faz uma fornalha normal. Esquenta os ferros. Balde. Mederneira. Já temos como ir pro nether. Eu tô ouvindo um barulho de lava aqui. Mano, eu tô ouvindo um barulho de lava aqui. Tô insistente. Ah, moleque. Tá, agora é fácil. Aguinha aqui. Ficou praticamente 20 minutos ou um dia. Estamos equipados e no nether. Mano do céu, gente. Dá um link nisso. Eu tô com a minha skin na vida real. Olha isso. Tem todas as nuvens bonitinhas. Tem o degradê que tem na skin. E sério, não. Eu vou falar pra vocês que é a minha câmera da mais barata, tá bom? Tá meio ruim a minha câmera. Mas na vida real, mano, é muito mais insano. É sério, olha que da hora. Tem todas as nuvens fochinhas, bonitinhas aqui em todo canto. Ó, 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 ó. 360. Gente, eu vou em todos os eventos que tiver a partir de hoje com esta roupa aqui pra ficar facinho de me achar. E eu quero ver quem também vai estar com ela. Vale lembrar que desde que lançou a loja de roupas do canal, vocês pedem desde esse dia, todo santo dia, pra lançar essa roupa. Então, foi muito difícil conseguir ela e ela tem unidades limitadas. Então, corram comprar, porque quando acabar, não vai ter mais, beleza? Enfim, primeiro link na descrição. A Jota. E eu... Pensando bem, como grande parte, se não quase toda esse nada já foi explorado por mim. É meio que eu joguei 100 dias no Nether aqui nesse servidor também. Eu fiz até uma vila do Nether que tá por aqui. Se tiver no caminho, a gente passa por ela, se não, não. O esquema mais inteligente ia ser eu ir um pouquinho pra longe. Ah, boa tarde, Fortaleza. Ó, 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 calma aí, calma aí, galera. Toma aí. Bom, tem um esqueminha aqui, usando o F3, dá pra gente ver se tem algum baixão por aqui. Nessa linha do E, tem o número de entidades que você tá vendo e o segundo número é quantos tem a sua volta. Como só tem uma entidade, não tem um baixão aqui. Então, você começa a girar o mouse até o momento que gerar um pico. E... Aqui tá marcando que tem 63 entidades. E como no baixão tem mobs que nunca desespaulam, é lá que vai tá. Olhando as estatísticas, aqui é pra ter um baixão. E tem, mas dada a quantidade de mobs marcando aqui, esse baixão já foi explorado. Porém, nada impede ele de ter itens bons. Botinha de ouro, bom. Obsidiana também. Pá de diamante, boa, joga a minha pra fora. Bloco de ferro, ótimo. E é o que tudo indica, bem pra cá tem outro baixão também. Uh, as botinhas que andam rápido aqui na areia das almas. Vai ajudar demais. Aí, ó, não falei? Esse é o baixão do melhor que tem. E tem bloco de ouro ali, eu acho. Tem bloco de ouro, é que ninguém pegou nada dele. Eu acho que analisando todas as possibilidades, a minha melhor possibilidade é ser doido. Vamos jogar pra lá. Tá, eu não tenho arco e flecha pra derrubar ele ainda. Eu tenho que remover aquele zumbi e aquele spawner. Tá, o spawner era um problema, já foi. Aquele ali é o outro. Tá, espada de diamante. Naderita, mais naderita. Ferro. Molde de melhoria. Tá, 19 blocos de ouro. Naderita, espada, pá e um mod de melhoria. E ali tem um baú. Tá, temos alguns itens de diamante e escapamos de uma morte. Armadura de ferro bonitinha. Equipe armadurinha de ferro aqui. Capacete. E vamos subir pra superfície. Porque se tiver dado tudo certo, a gente já tá no local que vai ser a nossa base. E depois de sair da caverna, eu tive muita sorte. Porque eu achei ele a cogumelo. E ela é perfeita pro nosso 100 dias. Porque a noite não spawna nenhum mob. O único problema foi quando eu vi esse templo do oceano. Mas pra minha sorte, eu fui pro outro lado, onde ele não tinha. E eu tava seguro supim. Enquanto minhas comidas esquentavam, eu fui explorar aquele barco que eu vi no oceano. Peguei vários recursos e aproveitei pra pegar madeira. Porque nessa ilha não nasce árvores. E na volta, eu achei outro barco. E depois disso, eu voltei pra minha casa e plantei bambu. Que é uma ótima fonte de madeira. Então, eu fiz minhas primeiras ferramentas básicas. E com isso, já tava acabando o nosso terceiro dia. Meu próximo plano era ir pro nether. E explorar os bastiões pra conseguir recursos. Porém, eu não queria perder muito tempo nisso. Eu coloquei um limite de no máximo 5 dias com isso. Então, eu me preparei. Fui até o meu portal do nether. E explorar os bastiões foi uma ideia muito boa. Porque eu consegui muito recurso útil. E que vai me ajudar demais nesses dias. E durante o dia 6, eu resolvi voltar pra casa. Equipar minha botinha de diamante. E guardar algumas coisas que eram inúteis. Pra eu poder voltar a explorar o resto dos dias tranquilo. E eu definitivamente explorei muito bastião. E valeu muito a pena. E como eu não sou bobo, eu juntei muito ouro. Eu fui fazer troca com todos os piglins que eu consegui juntar. Pra gente ter mais recursos e adiantar ainda mais na nossa vida. E esse foi o nosso dia 9. Estamos no dia 10. E tudo isso daqui foi o que a gente conseguiu através das trocas. Que por sinal, é muito item. E vai ajudar a gente bastante. Porém, como já passou 10 dias. E eu não quero mais perder tempo no nether. Eu preciso começar a avançar de forma urgente. A gente vai nessa direção. O meu plano é ir até aquela ilha que a gente achou. Achear aldeões. Boa tarde. Trazer eles pra cá. Bom, esses dois aqui vão ser nossas vítimas, né? Por assim dizer. Agora eu só preciso ligar esse portal com o outro portal que eu tenho. Prontinho. Agora, teoricamente, é só a gente tampar tudo aqui. Boa. Boa. Fácil, sim. Meu Deus. Quebrei bem a tempo. Enquanto eu tenho que torcer pra o outro vir, eu vou levando esse daqui, né? E esse foi um pouco mais do meu dia 10. O dia no qual eu foquei total em pegar aldeões pra preparar o nosso futuro e adiantar a nossa vida um pouco mais. E agora, no finalzinho do dia 10, os nossos aldeões já estão aqui. Você tem alguma coisa boa? Só coisa paia, né? Uh, que da hora. Bom, mas por enquanto eu vou largar eles aqui. Ó, os bambus tá crescendo também. A parte boa é que só tá eu e o Foca no servidor. Então, provavelmente, ele não vai dormir. E eu vou ter todo o tempo da noite pra aproveitar. Caraca, ele escapou. E o Foca dormiu. Então, dia 11. Quero aproveitar e ver quantas nederitas eu tenho pra ver se já é possível montar o nosso beacon. O que, obviamente, não é. Já temos 5 blocos. Falta 4 barras pro nosso primeiro bloco. E a gente nem minerou ainda. Agora eu vou rapidão na outra vila. Porque lá eu vou pegar todas essas bancadas de aldeões que for possível. A gente vai reproduzir os villagers bem mais fácil do que eu mesmo craftando as bancadas. E também porque ela é um pouco de terra. Então, eu já posso aproveitar e explorar um pouco do mundo. Tarde, galera. Pronto, já temos coisas suficientes pra nascer mais aldeões. Agora é questão de ter sorte. Agora eu preciso de algumas coisas. Estante. Que pra fazer ela, eu preciso de livro. Que faz com papel e couro. Eu até posso fazer uma plantação de cana. Mas aí eu teria que trazer vacas e produzir ou usar essas aqui pra conseguir couro. O que não é a coisa mais inteligente. Honestamente, a coisa mais inteligente é o ir pro The End. Até porque já tá acabando o nosso dia 11. Então, eu vou rapidão. Achei uma fortaleza. Por sorte, lembra que tem uma fortaleza literalmente por aqui. Aí, ó. Não falei? Doideira. Prontinho. Temos nove. Vamos embora. Porque não tem por que ser ganancioso aqui. Tá. O próximo passo pra achar Stronghold é simples. Pode Blaze. Pode ser 10 por enquanto. Existem duas maneiras de achar um portal do fim. Você jogando olhos do fim infinitos. E correndo o maior risco. E perdendo o maior tempo. Até você conseguir achar. Tem que voltar. E ir pra frente e tudo mais. Ou usando a matemática. A triangulação. No qual você joga o olho num local. Anota a direção dele. Joga em outro. Anota a direção dele. E ao poder da matemática. Você vai fazer uma linha. Que quando ela se cruzar. Você sabe que num raiz de 100 blocos ali. Tem um portal do fim. Prontinho. Eu acho que aqui tá bom. Vamos jogar o próximo. Olha exatamente pra ele. E anota essas coordenadas. Temos nossos dois pontos. Que quando junta os ângulos deles. A gente vai parar aqui. Porém essa não é uma área exata. Pode estar um raio até de 100 blocos dessa área. E ficou até de noite. Mas agora a gente vai pra lá. E no pior dos casos. A gente vai gastar apenas 3 olhos do fim. E bem menos tempo do que eu gostaria de gastar. Ahn. Boa tarde. Essas vilas devastadas não são ultra raras? Ué? Então tá né. Passando essa vila na realidade. Me deu uma ideia até que boa. Oxê. Loco lá. Já que eu vou ao The End. Eu vou pegar bastante madeira. Pois chegando lá eu posso fazer várias caixas shulker. Aí cabe tudo que eu tenho no inventário. E eu posso pegar mais itens. Minha única tristeza é que eu não tenho naderita no The End. Mas só de ter a Elytra já vai ajudar demais. E se tudo estiver correto. A gente vai ter a nossa Stronghold exatamente aqui. E uma caverna verdejante também. Bom. Na realidade essa caverna aqui é bem boa. Pois como é uma caverna. Ela tem descida. Então eu posso chegar na nossa Stronghold cavando menos. Ok. Uou caverna infinita. É eu acho que mais que isso aqui não desce. Vamos cavar para baixo agora então. Mano. Apenas. Aulas. Aulas de Minecraft. Mano tem uma mina abandonada aqui junto. Tomara que não esteja quebrado aqui tudo bugado e não tenha o portal. Ah. Ok. Yo. Perfeito. Agora a gente pode pegar livros para fazer nossa missa de encantamento 10 vezes mais fácil. Com isso poupando muitas farms em muito tempo. Prontinho. Três packs. Agora só achar o portal. Mano do céu. Boa. GG. GG. Achamos. Vem aqui. Pula no meio. E agora na noite barra final do nosso dia 13. Eu faço a seguinte escolha. Em vez de eu ir prudente sem nada. Agora a gente vai construir uma mob farm. Pegando pólvora. Plantando cana de açúcar para ter papel. Enquanto tudo isso gerar. A gente vai começar a trabalhar nossos aldeões. Assim quando a gente achar uma elytra. A gente já vai colocar remédio de durabilidade nela. Vamos poder lutar mais itens. E a gente só vai poder focar 100% em pegada de elite antes do dia 30. E para fazer a mob trap e a farm de cana de açúcar. Eu tive que pegar muita pedra. Redstone e quartzo e pronto. E o próximo passo já foi construir tudo isso daqui. Para vocês está sendo rápido. Mas para mim foi um bom tempo. O meu dia 17 foi basicamente procurando um villager com encantamentos bons. Remendo. E eu consegui por 38 esmeraldas. Eu vou comprar só esse aqui só para travar a troca dele. E depois de ter a garantia que eu vou conseguir o meu remendo. Eu passei o resto do dia carregando a minha mob trap. Começando o dia 18. Foi isso tudo que eu consegui em uma noite. Agora eu posso trocar todas as carniposas com os villagers. E durante a noite do dia 18. Eu coletei bastante madeira. Eu plantei algumas árvores aqui. E coletei mais algumas outras. Sendo que quebrou meu machado. Agora temos 38 esmeraldas. E um livro de remendo. Bigorna. Muito papel. Para fazer foguetes. Agora eu tenho madeira para poder fazer caixa chucar. Bigorna para juntar os livros para minha elytra. Foguetes para voltar para casa. E eu posso lutar muitos itens. Tá, vamos para o The End. E muito provavelmente essa vai ser a última vez. Que a gente vai parar para coletar itens. Porque agora na verdade a gente vai ter muitos recursos. E com esses recursos. A gente vai ter equipado para o resto dos 100 dias. E o nosso foco total vai ser simplesmente. Coletar nederita de forma eficiente. Na realidade. Parando para pensar aqui. Falta um passo especial. E extremamente importante. Mas isso a gente vê lá no The End. Vamos. Como obviamente não faz sentido derrotar o dragão. Porque já tem o portal aqui. Vamos simplesmente fazer isso. Frutinha do couro por segurança. E agora é andar até achar a primeira cidade do fim. Mano. Será que eu não tive que andar tanto não? Boa. Primeira Shuker Box. E agora a gente vai achar alguma coisa muito diferenciada. Dá para levar para casa. O problema é que eu tenho que derrotar todos esses Shukers. Porque muito provavelmente eu vou precisar dessas caixas Shukers aqui. Lá no Nether. Para organizar os nossos itens na hora da mineração. Agora sim coisa boa. Tá. Por favor. Certa. Boa. E ninguém pegou a Elytra. Ainda bem. E agora o céu é o limite. A real é que os itens não foram tão bons. Então eu acho que dá para tentar mais uma última End City. Eu não sei se eu quero outra Elytra. Bom, eu vou levar. Porque se essa aqui estragar. Não quero perder meu tempo arrumando. Bom, agora eu acho que não tem mais nada que vale muito a pena aqui no Dendy para mim. Então assim que aparecer uma Indie Gate. Eu vou entrar nela para teleportar para o 00 e voltar para a base. Ainda é noite do dia 21. Enquanto isso nossa mob farm está funcionando para gerar mais recursos. E agora eu vi uma coisa que falta para a gente poder minerar na Elytra de uma forma interessante. É... Uma forma de slime. E depois disso eu comecei a pesquisar muito como fazer uma forma de slime fácil e eficiente. Até que eu achei uma legal. Para fazer ela eu vou precisar de muito tijolo de pedra. E agora nossa picareta de Tocsov tem eficiência. O que vai ajudar demais. E como o meu objetivo não é pegar nenhum minério. Eu acho que eu vou acabar em linha reta aqui. Definitivamente tem eficiência na picareta. Mudou a minha vida. Agora que a gente tem todos os recursos. A gente precisa simplesmente ir para um bioma de pântano. E nessa parte a Elytra está sendo muito boa. Agora o problema vai ser achar um pântano aqui né. Aí ó. Está falando mano. O slime nasce no pântano de noite. Tem um, dois. Mas eu não vou ficar derrotando aqui manualmente né. Esse pântano aqui é bem pequenininho. Mas ele vai ser perfeito. Porque a farm tem que ser feita aqui na água. E como já está começando a amanhecer. Eu acho que eu não vou perder tempo. Vou fazer essa farm logo. Essa forma é muito estranha. E é a primeira vez que eu vejo ela na minha vida. Então eu espero que ela funcione mesmo. Bom e isso aqui é uma câmera parada dentro da farm de slime agora. E como vocês podem ver. Eu estou a 120 blocos dali. Tá bom? Os slimes nascem. Olha, nasce bastante né. Então eu deixei formando slime. Por pelo menos meia hora. Até que a gente tivesse o suficiente. Para toda a nossa farm de netherite. Agora é hora da gente começar. A ir atrás da nossa mineradora de netherite. E para fazer ela. Eu vou precisar de alguns recursos. E o primeiro é netherite. Por mais que eu já tenha netherita. Não funciona essa daqui. Porque eu tenho barras e o fragmento. Eu preciso de detrito ancestral. Eu preciso de exatamente 6. Porque eles estão para quebrar e eu não achei nada. Eu acho que a melhor alternativa que eu tenho. É voltar, pegar minha outra picareta. Arrumar essa daqui. Ter sorte né. Porque isso aqui é basicamente sorte. Mano, peguei a picareta aqui de eficiência 5. Vamos ver se ela tem durabilidade de 3. Então é para durar um pouco mais. Pelo menos. Eu vou cavar em linha reta. Acho que vai ser melhor. Eu só preciso de 6. Não é muito. Sabe? E eu. Achamos a primeira de 6. Espero que agora fique mais fácil. Ah, boa. Opa. Ah, agora virou passeio. Mano, falta uma. Se essa última foi difícil de achar. Eu vou ficar louco. Aê, facinho. Agora só falta uma coisinha para a gente. E isso vai ser lá em casa. Acabando o dia 27 agora e começando o dia 28. E eu só preciso de mais um único item para ter mineradora de nederita. E eu preciso achar um oceano. Mas não esse oceano aqui. O oceano de corais. E ele é muito importante para o funcionamento da nossa mineradora de TNT. Porque ela funciona na base de duplicar TNTs. No caso tem que ser a amarela. Porque por mais que tenha vários tipos de gorgonha, a que eu preciso é essa daqui. A gorgonha de chifre morta. Ela é a única que funciona direitinho para a gente duplicar as TNTs. A gente vai pegando todas essas amarelas aqui. Vou tentar pegar um pouco mais do que eu vou precisar só por garantia. Até porque aqui é muito longe. Então eu não pretendo voltar mais aqui em nenhum momento durante esses 100 dias. Prontinho. Temos 20. É bem mais do que eu vou precisar. Então eu coloco todas elas aqui. E vai esperando todas elas secarem. E agora que temos esses 3 itens. A gente tem literalmente tudo o que precisa para fazer a mineradora de TNT. Então vamos fazer ela. Meu Deus! Como eu fiquei com o meu coração com isso? Aqui vai ser a área que eu vou construir a nossa mineradora de nederita. Deixa eu abrir um espacinho aqui nela. A versão inicial dela tem 2 corredores que minera. Eu posso expandir ao infinito. Mas o meu plano final é chegar a 5. Nessa caixa chukera aqui a gente tem tudo o que vai precisar. Então vamos montar essa geringonça. E na realidade montar isso aqui foi bem fácil. Prontinho. Está quase pronto a nossa máquina de mineração. Porém eu tive que voltar para buscar algumas coisinhas que faltou. Que foi o seguinte. Colocar um trilho aqui. O carrinho que tinha faltado. Aí tem que botar um botão especificamente aqui atrás. Aí ele move os dois. Funcionou? Acho que funcionou. Alguma coisa deu errado aqui no meio do caminho. Foi. Continuou tudo certo. Vamos lá. Vamos lá. Agora vai. Tentativa número 1. Não sei. Foi. Foi. A cada 3 minérios de nederita que a gente achar. A gente pode fazer mais um minerador para a gente. Pelo que eu entendi também. Quando aparecer lava e gravel. Então a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo. Essa lava aqui parece um problema. E a parte boa. É que como a nederita não é afetada por TNT. Se caso a gente achar. Não tem que se preocupar. Uh. Olha ali. Com isso. A gente já tem 3. Basicamente se eu quiser. Dá para fazer mais um corredor da mineradora. Porém eu não quero fazer isso agora. Eu quero fazer um teste minerando aqui por meia hora. Para a gente ver os resultados. E eu deixei a nossa mineradora funcionando por 40 minutos. Para testar. Basicamente 2 dias do Minecraft. Que foi dia 30 e 31. Só para ver o resultado. Dia 32. Já foi meio pack de dias né. Se parar para pensar. Eu deixei um pouco dos detritos separado lá no nether. Para a gente poder expandir a nossa mineradora. De qualquer forma. Já temos quase um bloco de netherite. O que se parar para pensar é bem pouco. Mas já é um começo. E outra coisa que eu percebi durante esse tempo. Que eu formava os itens. É que literalmente não vale nem um pouco a pena. Fazer uma farm de ouro. Dá muito trabalho. Para pouco resultado. Então eu vou fazer mais foguete. Vou pegar minha letra. E vamos lutar um pouco de baixão. Se eu pegar um pack e meio de bloco de ouro. Já é mais do que o suficiente. Olha eu acho que a gente foi pegar bloco de ouro. Mas acabou achando mais coisa do que eu queria. Agora temos 10 páginas netherite. E oficialmente o nosso primeiro bloco. Bom agora eu vou dedicar basicamente. Todo o resto do meu tempo. Para expandir aquela mineradora. E minerar em uma área de 5 por 5. Bom estamos no final do dia 43. Ainda estou minerando. Ah eu botei uma textura. Que deixa uma borginha verde aqui. Por causa que o detrito ancestral. É praticamente igual tudo aqui. Não dava para enxergar. Esse aqui passou reto. Então essa textura ajudou demais. Aí ó só vim aqui como vocês viram. Ativava. A celeteia voava. E só alegria. Mas eu já tenho mais que um pack aqui. Eu quero ir para casa ver quanto que isso dá. Mano e dá um ligue no tamanho do túnel que tem até agora. É praticamente um túnel infinito. Isso aqui é o resultado de praticamente. Foi umas 3 horas da vida real. De qualquer forma vamos para a vila cogumelo. Bom espero que eu tenha mais do que um bloco de netherite agora né. Meu Deus do céu. Olha isso. Pior que eu não sei se vai dar bastante. Ou não. Eu acho que não vai dar tanto ainda. Só 18 barras. Ah dois blocos. Isso está fazendo eu perceber que eu vou ter que dar uma focada legal. Para ver se vai dar tempo de conseguir mesmo ou não. Bom então eu vou só restocar minhas comidas. Minhas coisinhas aqui. E partiu segunda rodada de mineração insana. Estamos aqui no dia 56. Eu minerei bem mais e... Eu perdi a minha armadura. Mas em compensação agora temos bem mais detritos ancestrais. Eu acho que agora está começando a evoluir isso daqui. E na real é até meio irônico pensar que eu estou minerando netherite. Mas eu não tenho carvão para esquentar elas. Na real da próxima vez eu vou esquentar no nether. Por causa que eu tenho acesso infinito a lava. Vou comprar um pouquinho de pão também né. Ó já temos mais um bloco. Uh já vamos fazer a primeira camada do beacon. Estamos evoluindo. Eita vai faltar ouro. Eu tenho ouro né. Ah tem eu tenho beleza. Ó duas barras a mais e mais dois blocos. Falta três blocos para o primeiro nível mano. Tá tá. Estamos começando a evoluir. Eu estava começando a pensar em testar e minerar em linha reta. Mas parando para pensar de uma forma lógica. É uma ideia muito burra. Por causa que a picareta vai estragar. Vai ter que ficar reparando ela. O que não vale a pena. E milhares de outros problemas que vai gerar isso. Bom. Estamos armadurados de novo. Estamos cheios dos alimentos. E... Deixa eu pegar mais foguetinho. E agora não tem segredo não. É mais uma vez usar aquele túnel de mineração por alguns dias. Dia 67. Sim. Passou mais dez dias. E dessa vez foi a vez que mais cem deu. Um pack. Dois packs. Três packs. E um pouquinho. Foi duzentas e poucas eu acho. Vamos ver o quanto vai render agora. Uou. 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 Mano. E o primeiro andar concluído. E sobrou três bloquinhos ainda. Mano. Agora as coisas estão ficando boas. Olha. Eu tenho mais aqui. Eu tinha mais aqui. Eu nem vi. Ainda tenho mais quatro barras. Eu vou começar a guardar as netheries que sobra aqui. E os ouros também. Aí eu não me confundo mais. Bom. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando o túnel lá. Pra vocês terem só uma ideia basicamente. Aqui é o túnel. Ele ficou meio grande. Mas eu acho que dá pra entender mais ou menos o tempo que a gente passou minerando. Por sinal chegou um certo momento da vida que eu simplesmente desisti de pegar as netheries da parede. Então a gente tem que pegar elas ainda. Mas eu simplesmente falei. Não quero mais pegar. Tô com preguiça. Então a qualquer momento. Enquanto a gente tá voando pelo túnel. A gente vai começar a ver algumas marcações verdes da textura que eu tô usando. Eu acho que ó. Tem uma aqui ó. Agora eu fiquei curioso pra saber quantos que eu vou conseguir só nessa saída aqui. Aqui foi onde vocês viram a última time lapse. Tanto que tem até um carrinho bugado aqui. Deixa eu recuperar que é bom ter vários né. Porque como vocês viram em alguns momentos. Um ghast acaba estragando a máquina na time lapse. E se não acontece isso não é a coisa mais rara do mundo não. Acontece algumas vezes. E o túnel é extremamente longo como vocês podem ver. Quer saber? Eu vou até o final deles e depois eu passo pegando as netheries. Só pra vocês verem como ele é bem maior do que parece. E continua. Continua. Tem mais netheries na parede que eu tô vendo aqui. E continua. Troca de bioma. Passa por bicho. Passa por cascalho. Netheries nas paredes. Se eu não me engano isso aqui deve ter uns provavelmente perto de dois mil blocos. Talvez até mais. Olha ali a máquina ali ó. Uma hora chega nela. Eu não trouxe mais foguete. Meu Deus do céu. Como que eu vou voltar? É vou ter que voltar a pé. Bom vou pegar todas as netheries que tem por aqui. E vou voltar a pé. E esse vai ser nosso dia 68 basicamente. E por incrível que pareça. Conseguimos meio pé aqui só nesse tempo. Que nos deu um bloco e três barras. Estamos avançando legal aqui. Ó olhando assim parece maior né. Antes de eu dedicar o resto do meu tempo. Só minderando as netheries que faltam. Eu preciso conseguir um sinalizador. Porque o beacon precisa do beacon né. Eu tenho essa espada de ferro que eu guardei há um bom tempo. Que ela tem saque e três. Então quando eu derrotar um esqueleto. A chance de tropar coisa vai ser mais alta. Então agora eu tenho uma fortaleza. E torcer para conseguir. Mano eu não estava gravando. Eu não estava gravando mas dropou uma. G. G. Temos a primeira. Demorou mas foi. Só mais duas. Ô louco. Seguido. Foi literalmente. Ué. Foi literalmente o próximo que eu derrotei. Mano se eu derrotar mais um e dropar agora. Eu sou o cara mais fortudo do mundo. Não tem como. Tá. Tem muito. Vai dropar. Ah também não dava para ser tudo tão fácil assim né. Mano a minha calça quebrou. Mas. GG. Conseguimos. Por incrível que pareça. Essa próxima parte é a literalmente a mais fácil. Tanto que por mais que eu teria sem calça de elytra com uma armadura porcaria. Eu vou derrotar o Wither assim mesmo. Ele vai com essa espada mesmo aqui também. Pronto. Acho que aqui tá bom. Para derrotar o Wither é bem simples. A gente cria uma salinha desse tamanho. Spawnar ele. Acho que é uma boa tampar aqui. Agora bate nele. Desce aí amigo. Ele precisava descer um pouquinho. Mas não tem problema. A gente cava um outro túnel aqui. E pronto. Bate no Wither. Ele quebra um bloco. Bate aqui. Ele quebra outro. E assim vai. A gente simplesmente pode derrotar ele. E ele acerta um hit na gente. E eu posso bater mais rápido. Caso eu não queira que ele faça um túnel para mim. Porque aqui no meu objetivo. Até porque se acabar o túnel. Eu vou me ferrar. E assim. Facinho. E sobrou ainda. Um, dois, três, quatro, cinco blocos de proteção. Tá. Vamos montar o sinalizador agora então. Na real. A gente tá no dia 70. E se eu dedicasse. Todos os próximos dias. Simplesmente a minerar. E a gente montasse o sinalizador. Juntos. Sem saber se vai dar para completar o beacon. Eu acho que é uma ideia boa. Vamos fazer isso. Mas deixa eu só guardar essas coisas em casa antes. Até porque o Brasil tá protegido. Porque essa roupa bonita que eu uso aqui mano. Do canal. Tá por tempo limitado. E não dá pra perder. Ahn. Quebrou. Não sei o que aconteceu. Mas quebrou. A parte boa. É que. A gente. Minerou. Muito. E tamo no dia 98. Querendo ou não. Foram mais de 30 dias. Acho que foi umas nove horas. Foi umas nove horas. Eu não sei. Eu já perdi a conta do tempo. Minerando. Com essa máquina aqui doida. E agora a gente vai coletar de volta. Esses detritos aqui que sobraram. Que a gente não vai utilizar mais. Coloquei eles aqui na nossa caixa chuker. Que vocês não vão saber quanto tem por enquanto. E agora. Eu vou mostrar pra vocês o tamanho desse túnel. E como vocês podem ver. Realmente. É muito tempo. Minerando com essa máquina. Até por isso. Que tem as linhas setas. E outros portais do Nether. Pra facilitar a nossa vinda. E eu também não voltei quase nenhuma vez pra casa. Mas. Alguma hora a gente tinha que voltar. Opa galera. Bom. Dia 99. E. Hora de esquentar isso aqui tudo. Eu acho que assim é mais fácil. Agora vamos preencher todas as fornalhas. Vou ter que pegar mais carvão até. Deixa eu tirar esses daqui. Pra esquentar uns vidrinhos também. E vou pegar esses blocos. Pra gente montar tudo de uma vez só. Ah. E obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Significa muito. Deu muito trabalho fazer esse vídeo. E eu acho que eu não pretendo fazer um vídeo tão trabalhoso quanto esse. Pelo menos não por agora. Mas foi uma experiência muito legal. Temos 13 blocos. Que é o que a gente já tinha. Sinalizador. E tá começando a acabar. Mano. Olha isso daqui. É um pack de barra de nederita já. E. Foi. E como agora. É a nossa última noite. Vamos dormir. Pra gente fazer o nosso bico no dia 100. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tô animado. Mano. Nunca achei que eu ia fazer isso aqui. Meu. Deus. Deixa eu pegar mais ouro. Pera. Compartimento secreto dos ouro. Boa. Pega o resto do ouro que a gente pegou nos baixão. Ah. Acho que vai funcionar. Meu. Deus. Do. Céu. Olha. Isso. Tá. Bloco. Meio pack de bloco de nederita. Mano. Em 100 dias. Não deu pra fazer um beacon de nederite nível 2. Surreal. Bom. Preenchi com dois blocos de ouro aqui. Mas vamos acender o nosso beacon. E mano. E haja luz. Só uma nederitinha aqui né. Pra colocar uma. Uma pressa é bom. Aí moleque. Se vocês quiserem. Eu faço mil dias em busca do beacon completo. Mas por agora. Clica no vídeo que tá na tela. Que é muito importante. E aí. E aí. E aí.